A polícia militar apreendeu uma arma de fogo em um canivete na manhã de segunda-feira no município de Guiratinga. A arma estava com dois adolescentes. A guarnição em patrulhamento deparou com os indivíduos em uma bicicleta de cor vermelha portando uma espingarda. Ao realizar a abordagem, foi encontrada a arma de fabricação artesanal e um canivete. Os adolescentes disseram para os policiais militares que um vizinho da fazenda do avô pediu para levar a arma até ele. Porém, ambos não souberam informar o nome do indivíduo. Diante dos fatos, a guarnição conduziu os garotos até a delegacia de polícia para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, entregues à Polícia Judiciária Civil sem lesões corporais. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para o acompanhamento dos menores.